Oi bonitas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje é quarta-feira, estou iniciando mais um vlog aqui pro canal. Vou começar a fazer o almoço. Eu vou fazer um almoço bem básico, tá? Do dia a dia. Eu vou cozinhar o feijão pra semana também. Vim compartilhar com vocês algumas novidades aqui na casa. E aí, conforme for acontecendo, né gente, eu vou gravando. Então vem comigo. Bom gente, eu vou mostrar pra vocês a novidade. Então, ó, instalamos o portãozinho. Peraí que eu vou virar. E o corrimão, porque tava muito perigoso. Vocês sempre comentavam, ai Sabrina, a escada não tem corrimão, que perigo. Então quando o rapaz instalou o corrimão, ele já instalou o portãozinho pra Memel não subir mais lá pra cima. Só com a nossa supervisão, tá gente? Porque ela tava um sobe e desce, um sobe e desce. Tava fazendo mal pra ela, era perigoso ela cair, machucar a coluna, né? Então nós colocamos o portãozinho pra pituquinha também, porque logo quando a pituca chegou, passou uma semana, ela já tava no segundo degrau aqui, e aí nós mandamos colocar o portão. Porém, gente, instalamos bonitinho, só que aí, ó, Memel passou por esse buraco, acredita? Até coloquei uma madeira aqui. Aí o rapaz vai vir pra fechar até o terceiro, pra elas não passarem mais. Ó, ela queria passar por aqui, ó. A Mel também. A Mel já passa, a pituca ainda não. Mas a gente vai fechar aqui. O rapaz vai vir ainda. Falta colocar o acabamento aqui também que ele vai trazer. E aí, ó, é bem legal que o portãozinho é assim. Aí tem o trinquinho, ó, fechou. E aí, né, fica bem mais seguro o corrimão, ó. No guarda-corpo, na verdade. Não vai subir, não vai subir. Vai acabar a sua festa. Não, não pode. Não pode. Não pode. Ó, pra que ela souber, eu coloquei essa madeira. Aí eu vou colocar até o terceiro degrau. Vou fechar aqui. Ó, a Mel já sobe. Aí ficou bem legal, gente, ó. Aqui, o corrimão aqui também. Aí a Mel só vai subir quando eu for estender roupa. Quando a gente ficar lá em cima, é bom, né? Mas sozinha eu tenho medo de deixar elas aqui nessa escada, porque é perigoso. A pituca também, né, vai subir. Só que só quando terminar as vacinas, gente. Eu vou esperar dar a terceira dose. Aí a gente pode brincar lá em cima com ela. A Mel, ó, já tá lá. Então eu tenho que colocar o negocinho. Ah, vou mostrar pra vocês também o tapetinho delas. É bem legal. Elas fazem as necessidades aqui, ó. Pera aí. E aí muitas pessoas perguntam onde elas fazem as necessidades. Gente, aqui, ó. Tem um espacinho ali no fundo, tem um ralinho. Aí eu coloquei o tapetinho higiênico. O outro tá lá em cima, secando. Aí eu sempre tô revezando. Então elas fazem as necessidades aqui. A pituquinha aprendeu também. Graças a Deus, por causa da Memel, né? Ela sente o cheirinho e já faz aqui. Ela é bem educadinha. De vez em quando que ela faz no lugar errado. Mas quando ela acerta, eu dou um brinde, eu brinco. Aí ela fica toda feliz, faz tudo pra agradar. Então, ó, tem até xixizinho aqui delas, tá vendo? Mas, gente, sinceridade. Quando aqui tá aberto, a Mel aproveita e faz tudo lá em cima. Aí eu sempre subo com a Mel de manhã, né? Pra ela fazer lá em cima, porque ela gosta. Aí aqui eu coloquei também outro portão, porque acabou a festa, né, gente? Sobe e desce na escada. A Mel toda hora ficava subindo e descendo, subindo e descendo. E até perigoso também, se tiver alguma criança, né? Aí, ó, acabou a festa, né, Mel? E aí aqui eu coloquei branquinho pra combinar com a sala. E é bem legal o portãozinho, ó, ele abre. Aqui também tem o trinquinho, ó. E lá é a escada. Aí, ela só desce mesmo quando é pra passear. Aí todo mundo pergunta, daquela porta pra lá, o que que é? Gente, é minha garagem. É a garagem individual. Eu moro numa sobreposta alta, tá? Aqui eu quero colocar uma planta. Será que fica legal? Eu quero colocar uma jiboia pendurada pra ficar bem legal. Eu coloquei essa plantinha aqui também, ó. Troquei o vaso, comprei ela na Sodimac. Bem bonitinha. Eu comprei pequena porque é mais barato, né? E depois ela cresce. Olha só como ela ficou bonita. Quando ela ficar bem grande, aí eu vou comprar um vaso bem bonito. Um vaso alto. E vou colocar ela na sala. Ela tá aqui por enquanto porque o vaso não é tão alto, ó. E a pituquinha bagunceira pega as pedrinhas do meu vaso. E as eu tava comendo as folhas aí. É perigoso. Né, bagunceira? Né, bagunceira? Né? Ah, meu, meu, já quer brincar. Agora chega de falar, né? E bora preparar o almoço. Então bora lá. Eu deixei o feijão de molho, né, à noite. Vou cozinhar o feijão da semana. E aí, ó, vou experimentar o feijão caldo bom que eu recebi, ó. Vamos ver se é gostoso. Aí vou fazer bem gostosinho, gente. Com linguiça calabresa. Aí aqui eu vou fazer o purezinho de batata também. Só que aí ao invés de colocar água, eu vou colocar leite pra ficar bem gostoso. Aqui, ó, a bistequinha. Vou temperar ela. Fazer bem fritinha aqui. Que eu fiquei com vontade. Teve uma bonita que comentou que falou que essa panela aqui, ó, era boa pra fritar a bisteca. Gente, eu amo bisteca. Eu já fiz o processo de cura das panelas novas. Tem aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui na descrição pra quem quiser saber como que faz o processo de cura, como que conserva. Então, gente, bora preparar o almoço. Agora eu vou colocar umas três folhinhas de louro. Que cheiroso. Aí eu vou cortar aqui, ó, a calabresa. Aí eu já lavei, tá, gente? Aí eu corto as rodelas assim, ó. E aí no meio eu faço assim, ó. Deixa eu cortar tudo aqui. Aí aqui no canal tem vídeo, tá? Como fazer feijão do caldo grosso. Quem quiser aprender, tá detalhadamente. Eu vou começar a preparar o arroz. Vou ferver a água pra colocar no arroz, pra ser mais rápido. Enquanto a mamãe cozinha, as bonitinhas tá aqui, ó, só no lobby. Gente, elas se amam. Fica assim, ó. O dia inteiro, dorme juntas. Olha que coisa mais linda. Mais linda. Eu não sei se a Mel acha que ela é a filhinha dela, ou se é amiguinha, se é irmã. Só sei que é puro amor. E aí, gente, qualquer barulho que a pituca faz, quando a pituca late, quando a pituca chora, a Mel vai olhar. Ó. E a pituca ama ficar nos pelinhos da Mel, assim, ó. Aquela fiorenta. A pituca ama ficar nos pelinhos da Mel, assim, ó, só que a pituca, 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 a pitu Se inscreva no canal e ative o sininho. Agora eu vou temperar a bisteca, eu temperei a gosto né gente, vou colocar sal, vou colocar o chimichurri, um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho, vou triturar aqui o alho, eu vou colocar o suco de um limão. Olha só gente, como ela ficou bem temperada, tá vendo? Aí eu vou fechar aqui, vou deixar apurando pra pegar o gostinho né, enquanto isso eu faço purê de batata. Aí gente, aqui na panela eu vou colocar 800ml de leite pra fazer o purê. Como o meu copinho só vai até 500, eu coloquei 500, vou colocar mais 300. Agora ó, mais 300. E aí na receita pode ser leite ou água, vou fazer com leite né gente, pra ficar mais gostoso, vou deixar ferver aqui. Quando ferver eu mostro pra vocês. O leite já levantou fervura, eu desliguei o fogo, agora eu vou acrescentar ó, o purê de batatas aí e falar que é pra acrescentar aos poucos e ir mexendo. No pacote ensina né, por isso que tem que desligar o fogo ó, fala que é 5 minutos, mas antes de 5 minutos gente já. Começa a ficar durinho ó, tá prontinho. Aí tá falando aqui no pacotinho que pra ficar mais gostoso, pode acrescentar uma colher de requeijão. Então vamos colocar né, pra ficar mais gostoso ainda. E rende 4 porções ó, da hora. E aí bonitas, meu almoço e a minha janta já tá garantida, porque só a bisteca que eu frito na hora. Aí a noite é só esquentar o feijão, esquentar o arroz, comer o purê de novo e frita a bisteca na hora. Vai dar uma bisteca. Nossa, fica muito gostoso e o cheiro maravilhoso ó. Igualzinho gente, se você tivesse amassado as batatas. São bonitas ó, o feijão já pegou a pressão, já marquei 20 minutos, o arroz ó, já cozinhou. Purezinho aqui também ó, eu coloquei um raminho de salsinha pra ficar bonitinho. Agora ó, vou fritar a bisteca. Então ó, vou colocar aqui na panela, vou fritar só uma, porque é só pra mim né. Vai, eu vou fritar duas, porque eu gosto de bisteca. Deixa eu pegar uma menorzinha aqui. Não coloquei nada de óleo, tá vendo? Aí a gordurinha eu tiro na hora que eu vou comer, tá? Essa aqui ó. Tem pessoas que gostam dessa gordurinha, eu particularmente não gosto gente. Aí ó, vou deixar fritando aqui. Delícia, nada de óleo viu? Aí eu gosto de dar umas apertadinhas assim ó, de leves. Ela já solta óleo gente, então não precisa colocar óleo. E aí ó, não gruda nada, tá vendo? Se você gostou dessas panelas, é lá da parada da panela, tem cupom de desconto. Vou deixar o site aqui na descrição, cupom passando na tela. Tá gente? Tem precinho especial pras bonitas e bonitos. Deixa fritando aí. Deixa fritando aí. Óleo, não gruda nada. O absteca ó, desliza na panela. Já passou 20 minutos, agora vou desligar aqui ó o fogo. Vou deixar sair a pressão. Tão bonitas ó, já saiu a pressão. Ele é um feijão ó, bem clarinho, olha só. Vou colocar aqui o sal. E ali ó, eu piquei o alho pra temperar. Ó, ficou bem moreninho, tá vendo? Aí agora vou colocar no feijão. Vou deixar ele engrossando, aqui um pouquinho. Enquanto isso eu vou picar a salsinha e a cebolinha. Dois raminhos de cebolinha, um pouquinho de salsinha. Vou colocar assim ó, vou picar. Então gente, prontinho o almoço. Ó. Ó, o feijão. Ó, que delícia. Hummm. O arroz, ó. Besteca, bem sequinha, sem nenhum pingo de óleo. Purê de batata com requeijão. E aí eu fiz uma saladinha. Tem alface, agrião, cebola, tomate e azeitonas. Agora bora comer. Tchau. O que é isso? Terminei de comer, agora eu tô sentada aqui no sofá, descansando um pouquinho. Gente, o purê é muito gostoso, parece o que você faz mesmo em casa quando amassar batata. Muito bom, feijão maravilhoso, eu gosto muito de feijão, caldinho uma delícia. Gente, tudo top, almocinho gostoso, né? Aí eu tô descansando um pouco pra depois dar um jeitinho na cozinha, tá esfriando também a panela lá de feijão que eu vou ter que separar em porções, então daqui a pouco eu volto. As futucos, ó, tão aqui, futuquinha e futucão. Bagusseira. Ai, futuca! Ai, futuca! Ela tá com frio, ó, ela fica samuiando, ó, não tem coberta, aí parece um tatu. Ai, tatuzinha! Tatu, tatu! Bom, gente, agora eu vou lavar a louça aí eu tirei os coisinhos... Eu tirei as comidas, né, das panelas, coloquei nos potinhos, vou lavar as panelas, elas estão aqui separadas que eu lavo no final. Aqui tem prata, tá, umas coisas que eu usei. Aqui, ó, tem o purê, coloquei o arroz. Nesses potinhos aqui, ó, eu vou congelar, né, gente, as porções de feijão. Aí durante a semana eu vou descongelando e vou comendo, né? Tchau, tchau, tchau. 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 Gente, olha só que legal, parece um absorvente. Aqui a camada mais fofinha e aqui as abas. Essa parte aqui fica aqui para poder limpar. Deixa eu montar. Aí olha só, engancha aqui, esse lado eu já enganchei. Para prender e não soltar na hora de passar o pano. Nossa, o cheiro é muito bom. Gente, olha só que legal. Então, montei, fica assim, agora passar no chão. Será que esse cabo aumenta? Não é curtinho? É, o cabo é curtinho. Ignora, tá? O cabo aumenta. Agora sim. Gente, olha só que da hora. Bem leve. Ó que leve. E tu? Olha. Olha. E não sai, gente. Ó, você vai passando. Aí ele gira, ó. Não bate nos móveis. Que legal. Ó, gente. Retinho, ó. Passando reto. Aí eu quero passar aqui, ó. Ó. Virou, ó. Não bate nos armários. Topping. 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 Tchau Terminei a limpeza Gente, a cozinha tá um cheiro muito gostoso De citros, super aprovado esse mope Aí, ó, tudo limpinho Ó Pituquinha já tá aqui, ó No tapete Já vai se amurrunhar pra deitar Qualquer paninho que ela ver Ela deita We are who we are Why don't I be me and you be you We're spreading color around us We're lighting up the sky It's what we do We shouldn't care About anyone Or anything That brings us down So come on now Let's be free Just be yourself Keep on doing what you do Doing what you do Just keep on Doing what you do Doing what you do Doing what you do Doing what you do Do what you like Do what you like to do Ó, a pituquinha tá tomando café da tarde. Minha mel já comeu. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Gostou? Deixa aquele like. É a minha rotina, né, gente? Preparando o almoço, limpando a cozinha. Vocês gostam muito desse tipo de vídeo. Tava com saudade também. Tinha as bonitas falando que tava com saudade. De ver a Bina cozinhando, ver a Bina limpando. Então, deixa o like aí. Muitas beijocas. Fiquem com Deus e tchau!